Sou um cara normal Um dia foi VHS Pra combinar com seu vestido Eu abro exceção Já tô na loja escolhendo Uma camisa de botão Onde você tava esse tempo todo Hoje eu sou outro, olha o que eu mudei Não é a camisa e nem o estilo novo É você que me caiu também Onde você tava esse tempo todo Hoje eu sou outro, olha o que eu mudei Não é a camisa e nem o estilo novo É você que me caiu também É você que me caiu também É você que me caiu também Mais barulho aí pra Zé Castilho! Segura Fernando e Sorocaba! Sou um cara normal Que usa um boné pra trás e não gosta de roupa social Posso contar piadas Mas eu sei nenhuma frase de amor decorada Se até a pussula já virou GPS O DVD um dia foi VHS Pra combinar com seu vestido eu abro exceção Já tô na loja escolhendo uma camisa de botão Onde você tava esse tempo todo Hoje eu sou outro, olha o que eu mudei Não é a camisa e nem o estilo novo É você que me caiu também É você que me caiu também Onde você tava esse tempo todo Hoje eu sou outro, olha o que eu mudei Não é a camisa e nem o estilo novo É você que me caiu também Onde você tava esse tempo todo Hoje eu sou outro, olha o que eu mudei Não é a camisa e nem o estilo novo É você que me caiu também Onde você tava esse tempo todo Hoje eu sou outro, olha o que eu mudei Não é a camisa e nem o estilo novo É você que me caiu também É você que me caiu também É você que me caiu também Tão bem Olha o Fernando Sorocaba